Oi meninas, tudo bom com vocês? Depois do rolo do último vídeo, hoje nós vamos falar sobre... Vamos ver se vocês adivinham qual tema ainda não foi inexplorado por aqui. Sim, hoje eu quero falar com vocês a respeito de estar aberto a novas mudanças. Nem sempre é fácil nós estarmos abertos às coisas novas, às novidades. Às vezes é muito difícil mudar, seja em qual for o sentido. Mas eu acho que a vida passa muito rápido. Os dias estão voando e as noites voando mais rápido ainda. Então, pra que ficar fechada pra novas coisas? Acho que nós devemos nos permitir experimentar coisas novas, conhecer pessoas. novas, viajar, conhecer novos lugares. Eu sou muito assim, eu não quero envelhecer só no trabalho. Eu quero envelhecer, mas aproveitando a vida, aproveitando tudo aquilo que Deus fez de bom pra gente, sabe? Então, permita-se experimentar coisas novas, comidas novas, eu falo muito... Eu nunca... a gente nunca pode falar que não gosta de uma comida sem nunca ter provado. A gente não pode falar que não gosta de uma pessoa sem nunca ter sentado pra conversar com ela. A gente não pode dizer que não gosta de um lugar sem nunca ter ido daquele lugar. Então, eu acho que nós devemos sim nos permitir experimentar coisas novas, novas músicas, novos lugares, novas pessoas. E isso faz bem. Se a experiência for boa ou ruim, não importa. O que importa é que você teve aquela experiência e que aquilo vai ficar acumuladinho ali na sua bagagem, né? Vai te servir de experiência pra coisas futuras, vai te servir de boas ou má recordações, mas você vai ter muitas histórias pra contar. Então, é esse o vídeo de hoje. Permita-se experimentar coisas novas. Muitas vezes a gente tem muito a ganhar e nem imagina, tá bom? Até o vídeo de amanhã, então. Um beijinho no coração de vocês e tchau, tchau!